Fala, vanzeiros e vanzeiras! Sejam bem-vindos ao canal Os Vanzeiros, canal dos vanzeiros no YouTube, no Instagram, o nosso site canalsvanzeiros.com.br, um site bem interativo, vale a pena você, vanzeira e vanzeira, conferir. Temos nossos grupos de WhatsApp, é só solicitar que o carequinha coloca você lá no nosso grupo de WhatsApp. Bom, seguinte pessoal, vou voltar a frisar isso aí pra vocês, já falei lá atrás e continua acontecendo. Os fiscais do ICMS, da Secretaria da Fazenda, do Poço Fiscal de São Paulo, estão indo de porta em porta verificar se as empresas existem ou não. Então, atenção, você que montou uma empresa, a VEC mudou de lugar, foi pra outro bairro, dentro da mesma cidade, ou até mudou de cidade e não comunicou à Secretaria da Fazenda, não fez alteração na junta comercial, não comunicou à Receita Federal. O que está acontecendo? Os fiscais do ICMS estão indo verificar. Chega lá, não, não tem nenhuma empresa aqui mais não, não mora mais ninguém aqui, na hora já suspende a inscrição da sua empresa. Aí você vai emitir uma nota aí pra Fins de Artesp, ou vai fazer uma viagem eventual, precisa emitir uma nota, ou vai comprar a peça pra sua van, precisa emitir uma nota, e você vai deparar com uma surpresa. A sua inscrição está suspensa ou até cancelada. Ontem mesmo, eu acompanhei a fiscalização de um fiscal junto a uma empresa. Ele vai lá, vê se existe empresa, conversa lá com a pessoa responsável, tira uma foto, a empresa é numa casa, né, residencial, afinal, o endereço é somente pra correspondência. Eles vão lá, tira a foto, com o número do, aparecer no número da casa, pra comprovar que ele esteve no local, e arquiva o processo. Se ele chegar lá, não tiver ninguém, perguntar pro vizinho, o vizinho fala, não, não conheço nenhuma empresa aqui não, nunca vi nenhuma van, nenhum ônibus parado aqui não. Na hora ele vai suspender a sua inscrição e você vai ter uma puta dor de cabeça, véi. Beleza, então? Então, fico alerta aí pra vocês. Quem não atualizou o endereço, corre pra atualizar, senão você vai acabar tendo a sua inscrição suspensa e depois, consequentemente, cancelada. Estou falando a respeito do estado de São Paulo, tá bom? Um abraço a todos, valeu!